E aí, jogadores, bem-vindos a mais uma Gameplay, e agora jogadores Battlefield 3, novamente com vocês, eliminando de novo, e olha ali ó, já encontramos o primeiro frag, nossa, explodi a cabeça desse aí hein, começamos bem a Gameplay, jogadores, começamos muito bem, procurando aqui algumas cabeças pra gente eliminar jogador, mas não tô achando ninguém, opa, tem alguém ali ó, toma, nossa, o capacete desse aí defendeu primeiro hein, olha ali ó, só tem a pontinha da cabeça dele, ele, nossa, mandei ele pro inferno, olha ali jogador, tem mais um ali, nossa, vamos de novo, opa, já peguei que assiste nesse aí hein, que assiste hein, encontrei uma cabeça dando bobeira ali jogador, olha lá, vamos eliminar, não, o que que é isso, o que que é isso, pintei, e a parede com sangue dele, jogador, nossa senhora, eu tô onando demais, de Buenas pegando um sol na laje aqui, jogador, procurando mais umas cabeças pra gente eliminar, jogador, olha ali, olha ali, tá achando que é o que, piloto de rali meu irmão, pera aí, pera aí que eu vou te eliminar, isso, isso, vai parando aí, vai parando, bobo, volta aqui, volta aqui, que que é isso, ah não, aí não, aí não, deu um brinde pra gente, jogador, né, o que que é isso, a cabeça dele voou longe, opa, tem mais um ali hein, tem mais um ali, pera aí, pera aí, e aí meu Deus do céu, ele viu a gente, ele viu a gente, calma, calma, pera aí, pera aí, devagar, devagar, não, que isso, jogador, ainda ganhou uma mira nova, nossa, like sniper, like sniper, que que é isso, como que eu acertei esse cara aí, não, tá louco, opa, opa, para parar, para parar, tem alguém aqui querendo pegar minha bandeira, não jogador, no meu turno não hein, ninguém pega a bandeira do meu turno, não, pera aí, cadê ele? Cadê ele? Ah, olha lá, olha lá, qual é? Qual é? Tá querendo pegar a bandeira do meu turno aqui? Não, jogador, aqui não, aqui não tem pra ninguém não, no meu turno ninguém pega a bandeira aqui não, jogador, olha lá o cara no carrinho ali, vamos eliminar ele, jogador, vamos lá, vamos lá, pera aí, pera aí, vamos dar um monte de jovem nerd aqui, pera aí, vamos eliminar, calcula bem, vamos lá, vamos lá, vai, 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 não, eu não ia acertar ele mesmo, nem tava querendo acertar ele mesmo, vamos procurar mais os jogadores aqui, pra gente Pra gente destruir geral Ai meu Deus do céu, um tanque, um tanque Ai um tanque Beleza, então jogador, vamos lá Vamos lá, ó, o tanque tá passando De buenas Vamos ficar aqui tranquilo, procurando mais algum jogador Pra gente eliminar Opa, opa, tô vendo no minimapa, tem um jogador aqui Olha ele ali, olha ele ali, vem, vem Droga, 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 agora ele viu a gente Ixi, já tô levando dano, não, pera aí, pera aí A gente vai A gente vai pegar ele, calma Ele vai subir aqui, eu tenho certeza que ele vai subir aqui Vamos ficar de boa aqui, calma na mira Olha ele aqui, toma, pega, headshot Ixi, droga, 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 planadinha Boa, boa, agora já era Agora já era, olha ele aqui, toma jogador O que que eu falei, no meu turno ninguém pega Bandeira aqui não Esqueceu que eu sou o like a pistol Tá achando o que jogador, no meu turno, ai um tanque de novo Vamos ajeitar aqui Jogador, a nossa sniper pra gente pegar Aqui o melhor ângulo, o melhor lugar Pra gente eliminar alguns jogadores Vamos lá então, pera aí Vamos ajeitar aqui Ai, que isso, que isso, que isso, que isso De onde, de onde Quem atirou a gente Ué, igual é meu irmão, igual é jogador Tá achando o que, que você pode chegar aqui na minha gameplay E explodir minha cabeça Não jogador, pera aí, pera aí Que eu vi que esse carinha tá aqui em cima Em cima dessa montanha Esse jogador tá por aqui Cadê ele, cadê ele Eu sei que ele tá por aqui jogador Cadê, olha ele aqui, olha ele aqui Já era, vai pra minha coleção Ô, psst, você viu sua dock tag? Tá aqui na minha mão Seu filho da mãe Igual é jogador O cara tá achando o que Foi parar na minha parede De dock tags Eu tô subindo isso aqui agora Jogador, sei lá o que que é isso Uma torre, acho que é um guindaste Vamos lá pro alto Eu andei olhando isso aqui É bem legal Vamos eliminar Dá pra gente Ficar de bobs lá Sem ninguém ver a gente Então, pera aí Vamos subir aqui Mais algumas escadas Nossa, que tanto de escada É bem alta aqui, jogador Que que é isso Vamos lá Ah, não Olha só, que que é isso Meu irmão Olha a faca Foi parar Na minha coleção de dock tags Não, que que é isso Caramba Eu já tô cheio de dock tags já, jogador Pera aí, jogador Que eu vi um movimento, hein Eu vi um movimento diferente ali Pera aí Calma aí Vamos descer aqui Eu acho que o cara Acho que o cara Que eu peguei a dock tag Eu acho que ele tá voltando aqui Pra pegar a dock tag de volta Olha lá Olha ele ali Pera aí, pera aí Vamos fazer uma surpresinha pra ele Ele tá voltando pra me eliminar Mas eu que vou eliminar ele Pera aí Pera aí Que a gente vai destruir esse cara aqui agora Ele tá achando o que, jogador Vamos lá Que isso O cara teleportou Tá usando poderes de X-Men Que isso, jogador Fica morto aí Fica morto Falou aí pra você, hein Que isso Vocês estão vendo aquele jogador escondido ali Ali, ali, ali Errei o tiro Errei Pera aí Pera aí Tá bem ali no guindaste A gente vai pegar ele Pera aí que tá difícil Prende a respiração Vamos lá, vamos lá Não, errei Pera aí, jogador Pera aí que a gente vai pegar ele Esse cara não sai vivo daí, não Calma aí Na mirinha Calcular Boa, jogador Que que é isso Não, não Depois dessa eu parei de jogar Vamos falar que eu tô usando hacker Que que é isso Ainda bem que eu gravei pra mostrar pra minha mãe depois Tá louco, jogador Que isso Não Pode parar Jogador, vamos subir essa montanha aqui Que eu acho que vai ficar massa a gente ficar aqui em cima Vai ficar bem da hora Então Então vamos lá, jogador Subindo a montanha aqui De boa pra gente eliminar Opa Pera aí Pera aí que eu vi Eu vi alguém ali Jogador Não, não é possível Pera aí Olha só, jogador Mais um brinde pra gente Que que é isso Já virou presente isso aqui Tô roubando doc tech toda hora Jogador Dá uma olhada no tamanho desse mapa Nossa BF3 é muito da hora Vamos lá Procurar mais um inimigo aqui pra gente eliminar Opa Já tem um aqui, hein Já tem um aqui Pera aí Errei o tiro Vamos lá Vamos lá Olha ele aqui Vamos lá Você tá correndo pra onde, jogador? Nossa Que que é isso Eu tirei Acertei o cara em movimento Não Pode parar Não, depois dessa eu vou parar de jogar Que que é isso Eu tô eliminando demais de sniper nesse game, jogador Não Que isso Jogador Agora o bagulho ficou feio, hein Agora o negócio ficou feio Tem um jogador me atirando em algum lugar por aqui Pera aí que a gente vai encontrar ele Calma aí Eu não vou morrer pra você não, meu irmão Olha lá Olha lá o cara ali Vish Que isso, jogador Não Não Pode parar Depois dessa Olha ali onde eu acertei o cara Não Não Vamos falar que eu tô usando o hacker, certeza Não Que isso Alguns jogadores já devem tá falando aí Não O Delgelio é muito camper O Delgelio é muito camper Não, jogador Isso aqui não vai ser camper Isso aqui é uma super estratégia chamada Ficar escondido sem que o seu inimigo te veja É uma estratégia muito avançada E só os melhores conseguem fazer ela É muito boa essa estratégia E funciona muitas vezes Quer ver Vamos lá Olha lá Já encontrei um inimigo ali pra gente eliminar ele Opa Carrinho atrapalhou Passou ali no canto Mas pera aí que a gente vai acertar ele agora Vamos lá Não Errei Errei Pera aí Pera aí Vamos calcular aqui Pegar o vento Altitude Vamos lá Boa Jogador Tá vendo Essa estratégia O inimigo nem sabe onde veio o tiro Nem sabe o que acertou ele Não O que é isso Não é demais jogador Vamos lá O que é isso Não Acabou É um jogo muito da hora Ganhamos No canal Então é isso Jogadores Falou Até a próxima gameplay E é isso E aí